Item 5, processo 48.500, 234, 2013, 75 e 2316, 2013, 54. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais à terceira revisão tarifária periódica das centrais elétricas de Rondônia, a partir de 30 de novembro de 2013, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos da referência concessionária para o período de 2014 a 2017. Diretor Rator, doutor Edvaldo Santana. Bom, continuamos em Rondônia, que é a abertura de audiência pública para a revisão da tarifa da CERON. O processo seguiu aquele trâmite inicial das trocas iniciais de informações entre a SRE, SRD e o Conselho de Consumidores e a concessionária. No dia 19 de 8, a SRD emitiu a nota técnica de 203, analisando o predidasterono que diz respeito aos indicadores de continuidade DEC e FEC. E a SRE, no dia 15, estou no item 6, elaborou a nota técnica 405, de 29 de 8, com as contribuições quando cabíveis da empresa do Conselho de Consumidores para o processo de abertura da audiência pública. É o relatório, a procuradoria já se manifestou. Estou no item 10, o fator X, proposto para a audiência pública, de 1,93%, ainda faltando incorporar o componente que ocorre nos anos seguintes ao processo de revisão tarifária. O reposicionamento tarifário calculado é negativo, bastante negativo, 14,9%. Embora o efeito médio para o consumidor, eu estou no item 12, seja positivo de 13,57%, o que explica a mudança de um reposicionamento negativo para um efeito médio para o consumidor positivo, é basicamente um contrato, depois está em detalhes mais adiante, os efeitos do contrato de compra de energia da Seron com a Termo Norte, que é um contrato que representa mais de 70% do total do consumo da distribuidora. Esse contrato, desde 2010 a 2011, embora ele existisse, ele era tratado como se não existisse, se a empresa ficava exposta ao mercado livre. E o PLD, teve um tempo de PLD muito baixo, o que fez com que a empresa tivesse um valor repassado para a tarifa maior do que o que ela efetivamente pagava. Isso gerou um efeito positivo para o consumidor, o que significa que durante aquele período que supostamente não tinha encontrado, a tarifa para o consumidor era menor do que o que deveria ser. E isso é o que está sendo corrigido agora. Dei uma explicação geral, mas isso tem mais adiante. Aí tem o efeito, porque é que o posicionamento é tão negativo, ao mesmo tempo, aí em verde no gráfico tem o total dos componentes financeiros de 19,41%. É um processo de revisão, se fosse reajustar a mesma coisa, em que os componentes financeiros têm efeito muito grande. Aí tem a tabela que mostra o efeito médio por grupo tarifário, alta tensão 7,22% e baixa tensão 16,03%, a média 13,57%. Já expliquei os aspectos associados ao fator X, que é 1,93%, faltando incorporar o componente PD mais PD, o componente Q ao longo do ciclo. E aí tem o quadro da tabela 2, que mostra os principais efeitos e seus impactos na revisão. Compra de energia, contrário do que tem acontecido quase que em todos os casos, é um negativo de 7,41%. E aqui se for olhar, logo abaixo da compra de energia, tem os diversos contratos e a exposição da empresa ao perder de menos 28,96%, o que significa que a empresa, quando foi exposta, foi recebendo e não pagando. Esse é um dos principais efeitos no índice. Passado a B, a redução é parecida com o que acontece em todos os outros casos. A grande diferença, como eu disse, são os componentes financeiros. Aí está lá, financeiro retirado do IRT. Aí está 906 positivo, mas esse número é negativo, como está lá em cima no item 12. Esse valor tinha sido colocado no reajuste anterior, agora está sendo retirado. E ele está sendo retirado porque aquela compra efetiva a preço menor já não acontece mais. Tem a explicação geral para a parcela A, que eu já disse, o principal componente mais adiante fala que é esse contrato. A explicação está no item mais adiante. O item 24, por exemplo, já tem parte dessa explicação, portanto vou ler. Parte mais relevante da parcela A se deve à compra de energia. A diminuição do custo de compra ocorreu principalmente pela inserção dos montantes da UTE Termonorte 2 no mix da Seron. Em virtude da terminação do despacho, esse é o despacho recente que finalizou esse processo da Termonorte 2. O contrato não havia sido, quando eles consideraram os custos de compra de energia da revisão tarifária extraordinária, que provocou uma falta de laço para a Seron, qual foi valorada por a média do CCAR, 168,74S MWh. Quando a dos reajustes anteriores também se aplicava um determinado valor de média do CCAR e ela comprava por menos. Só que o preço da UTE Termonorte 2 é R$ 149,44 por MWh. Aqui tem o detalhamento das perdas. As perdas da Seron, ela tem um benchmark, que é a COELSE, que faz com que o valor de perda regulatória seja bem menor, mas não tanto como o que tem acontecido com outros casos, do que a perda efetiva da empresa. Isso deve dar bastante discussão no decorrer da audiência pública. Aqui os efeitos, a parcela B, muito parecida com o que tem acontecido em outras distribuidoras. E o componente financeiro, acho que eu já expliquei, mas é bom olhar no quadro abaixo o valor lá da financeira da sobrecontratação de R$ 185 milhões, só isso. Isso é um valor bastante representativo em relação ao total da receita da Seron. E aí embaixo tem a explicação, novamente, sobre o contrato da Seron e o item 33, também a mesma explicação de como se chegou nesses R$ 185 milhões que está acima. O gráfico com a participação da composição da receita com e sem tributos. E aqui o DEC, a proposta de DEC-FEC para a concessionária. Já teve alguns pleitos da concessionária não acatados pelas SRD, outros acatados, mas aí tem o gráfico, indo direto lá para os gráficos de DEC-FEC. A empresa tem uma tendência levemente decrescente de DEC, contando de 2006, nas barras em 2011 aumentou muito o DEC, realizado 38 horas, depois caiu novamente em 2012. Segundo a nota técnica da SRD, uma queda substancial, que se espera que se repita, mas essa queda não seria justificativa ainda para que a ANEL relaxasse alguns critérios, limites, no que diz respeito ao DEC. Os desafios são grandes, porque o DEC de 2012, realizado um pouco mais de 31 horas, já começa em 2014 com 27 horas, chegando em 2017 com um pouco mais de 20 horas. Então, isso exige bastante esforço da empresa. O que diz respeito ao FEC, aí a tendência é mais acentuada, sempre de melhora, no que diz respeito ao FEC, significa que a empresa tem investido para melhoria da qualidade, mas de qualquer forma, os números ainda são grandes em relação à média do Brasil, mas talvez razoáveis em relação ao sistema isolado. Mas agora não é mais isolado, então a comparação tem que ser feita com o Brasil inteiro. Indo para o dispositivo, com base no exposto, no que é quanto do processo, dos processos, voto pela abertura de audiência pública, de 5 de 9 a 7 de 10 de 2013, sessão presencial será realizada dia 4 de 10, na cidade de Porto Velho, com vista a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão da CERON, a vigorar a partir de 30 de novembro de 2013, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade de DECFEC dos conjuntos da referida concessionária para o período de 14 a 17. É o voto. Em discussão, é aqui importante esse impacto que explicou o doutor Edivaldo da questão dos componentes financeiros em função lá do contrato da Termo Norte, que reverte aí a situação da revisão de um reposicionamento negativo para esse valor positivo realmente bastante elevado. Mas era, de alguma maneira, uma defasagem que vinha se convivendo com a tarifa, que agora precisa ser corrigidado, que foi deliberado lá o processo da Termo Norte. Vamos ter alguma dificuldade para explicar isso para a sociedade local, mas faz parte. Certo. Em votação? Voto com o relator. Também em voto com o relator, o Proclamo que o Iturio decidiu pela abertura da audiência pública para discutir a proposta de revisão tarifária da CERON, no período de 5 de nove a 7 de novembro de 2013, com sessão presencial a ser realizada no dia 4 de outubro de 2013, na cidade de Porto Velho, com vista a obter subsídio de informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária da CERON, a vigorar a partir de 30 de novembro de 2013, bem como para o estabelecimento dos limites de DECFEC para o período de 2014 a 2017. Próximo item.